Música Olha, eu estou aqui na exposição 40 mais 40 no Museu Oscar Niemeyer, na sala de vidro que comemora os 40 anos do escritório Bajos que avou arquitetura aqui de Curitiba, ou BSA Arquitetura. E estou aqui com os próprios, né, Manuel Bajo e o Flávio Schiavon, que são os sócios, os fundadores da BSA Arquitetura e que hoje vieram aqui novamente no Museu Oscar Niemeyer, especialmente para a gente conversar e contar um pouco dessa história, dessa bela história, dessa história de sucesso em Curitiba, né, principalmente em Curitiba. E essa exposição que comemora esses 40 anos, uma exposição aberta ao público aqui na sala de vidro do Museu Oscar Niemeyer. E a gente vai fazer um tour por ela aqui com os dois. Começar aqui com você, Maneco, né, já que o nome é Bajo Schiavon, né, então vou começar com você. O arquiteto Manuel Bajo, vocês decidiram comemorar, né, esses 40 anos de carreira do escritório com dois eventos basicamente, né, a exposição e o livro que vocês lançaram aqui na semana passada. Exatamente. É uma comemoração para nós muito importante porque 40 anos de parceria, de sociedade, né, de trabalho, além do que já nos conhecíamos há muito tempo, né, antes dessa data, mas enfim. Para nós foi um momento muito importante e que deu certo de ser aqui no Mon, né, o local onde nós nos formamos, coincidentemente, e uma exposição magnífica e também com a edição de um livro que representa, vamos dizer assim, a síntese de algumas obras mais significativas e conta um pouco da nossa história e, enfim, fala um pouco da arquitetura, de tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse tempo. Bom, falando em história, eu quero chamar vocês para a gente vir até aqui. Vocês fizeram aqui uma linha do tempo, mas vejam que aqui no chão, aqui o chão está todo desenhado aqui com, né, um mapa de Curitiba, como se fosse o mapa de Curitiba. Essa é a ideia, né, Flávio? Exatamente. A ideia é a gente juntar a arquitetura com o urbanismo, né. A nossa arquitetura, em grande parte, é de edifícios de grande porte e cada edifício desses altera o seu meio, a paisagem, né, onde ele está inserido. E a gente não poderia falar da nossa arquitetura sem falar do urbanismo. E o urbanismo de Curitiba é especial, ele tem realmente uma importância, não só para a nossa cidade, mas para o Brasil inteiro, com as experiências que aconteceram aqui. Então, a gente trouxe, vamos dizer assim, esse mapa da cidade, adesivamos o piso e as paredes e, em cima disso, a gente, vamos dizer, solta diversos tótens com obras e experiências urbanísticas também, né. É uma sala, em tese, absolutamente escura, para que os painéis tenham o destaque, tragam, vamos dizer, a evolução desde croquis, né, de algumas obras, passando pelo seu desenvolvimento até a obra feita. Então, a ideia é justamente pontuar quase que numa linha do tempo a produção do escritório assentada em cima do urbanismo de Curitiba. E vocês começaram, literalmente, pela linha do tempo, começa lá em 1965, claro, não é ainda, né, em 1965, vocês eram crianças ainda, né, mas, ó, começa, né, o, digamos assim, né, todo esse plano urbanístico de Curitiba que tornou a cidade conhecida no mundo todo, né, vem lá desde 1965 e aqui em 1977 é que vocês entram em cena, né, Maneco? Exatamente, nós, em 1976, 1977, iniciamos a faculdade de arquitetura, foi a primeira turma, coincidentemente, também a primeira turma da Universidade Católica, porque até então só existia a Universidade Federal e ali começamos, né, a nossa formatura, a nossa formatura, não, o nosso início de arquitetura, de estudos e em 1980 nos formamos, né, sendo, então, a, vamos dizer assim, um ano muito importante essa comemoração da nossa formatura, não é? E cada ano tem um QR Code aqui, né, Flávio, que remete a um determinado período no espaço-tempo da cidade. É, exatamente, a ideia é a gente trazer os acontecimentos que marcaram a nossa vida, mas que marcaram a vida da cidade também. Então, se você apontar aí um leitor de QR, você vai ter justamente um filminho do YouTube que traz essas, vamos dizer, essas experiências, esses eventos aí que marcam a linha do tempo como um todo. E aqui na exposição também tem muitos croquis, né, das obras de vocês, e esse aqui, por exemplo, é o Tonino Lamborghini, lá em Balneário Camboriú? Exatamente, a gente trouxe o croquis até para mostrar um pouco desse processo criativo, como é que começa, vamos dizer, a concepção de uma obra, como é que ela se desenvolve, e, vamos dizer, depois de toda uma compatibilização, aprovações perante os empreendedores, nesse caso perante uma grife internacional, que tem um estúdio de design que aprova os projetos, a obra acaba se consolidando e se tornando uma obra de engenharia, né? E aí já é o prédio mesmo, como ele vai ficar. Exatamente, essa é a obra imaginada, mas depois realizada, vai ficar com essa configuração, com essa forma, inserida lá no Balneário de Camboriú, né, no entorno, com os outros edifícios, e agora aparece uma imagem final, né? São quantos lugares? São uma maravilha. E que maravilha ele ali, né, aquele ali, parece o, sei lá, Nova York, o Miami. Exatamente, Balneário Camboriú, né, todo esse desenvolvimento. O Tonino Lamborghini tem 52 pavimentos. 52. Aqui tem uma imagem do edifício White, né, só com uma referência, foi um momento para nós também muito importante. Onde é esse edifício? Fica na Ecoville, né, Nova Curitiba, como a gente chama, e ele foi num momento, assim, onde, vamos dizer assim, aquela região estava se desenvolvendo muito. A região da Nova Curitiba, ela, por um certo tempo, quando ela foi idealizada, ficou ainda, vamos dizer assim, de uma certa forma desacreditada, porque ela era um pouco distante, vamos dizer assim, naquele determinado momento para o restante. Esse desenho que a gente está vendo agora é o mesmo prédio? É o mesmo edifício. Ele mostra, procura mostrar o conceito arquitetônico no que diz respeito à fachada, à volumetria desse edifício. E o nome dele já... Ali à direita, o Doc Batel, né, atrás do castelo, né, do Batel? Isso, isso mesmo. O Flávio foi o idealizador, inclusive, dessas ideias do Doc Batel, uma obra muito significativa e referência ali na região do Batel. Que é um dos últimos projetos aqui do escritório, né? É, eu diria que já é um projeto que tem um pouquinho de vida, um pouquinho de história. É um projeto muito importante e a gente também trouxe alguns desses projetos que convivem com unidades ou tombadas ou de interesse de preservação, por terem realmente uma importância grande para a sociedade curitibana. E é o caso, talvez o caso mais claro, é o Doc Batel, que está junto com o castelinho do Batel. Certo. Tem uma figura aqui que a gente não pode deixar de falar dela quando fala de Curitiba, de urbanismo, de arquitetura, que é o Jaime Lerner, né? É, o Jaime é uma pessoa, é, referência em Curitiba, né, a cidade deve muito ao Jaime, por tudo que ele deixou para a cidade, o legado dele, é uma pessoa inteligente, enfim, é uma... Visionária. Visionária, né, uma pessoa fantástica e, enfim, é um exemplo de arquiteto, todos adivinamos. Olha, aqui tem, aqui, esse aqui acho que é o Almada Laguna, né? Certo. Uma obra bem recente, uma das últimas, ela já está, vamos dizer assim, mais para o final da mostra, a obra, onde são obras que ou estavam ainda na prancheta, no papel, ou em fase final de... Entregue agora, há poucos dias, né? No dia que vocês lançaram o livro aqui, não foi? Exatamente, foi no mesmo dia. A gente fez questão de trazer todo esse processo quase criativo, né? Trazendo desde os croquis, realmente, desenhos à mão que a gente produz, até hoje, né, na concepção dessas obras. E depois, vamos dizer, até essa brincadeira com as linhas principais que induzem aí ao conceito da obra, né? Para estudante de arquitetura, especialmente, essa exposição é uma aula, né? Eu acho bacana, acho que inspira muito. Nós, arquitetos, sempre nos inspiramos, né, em várias coisas, desenhos, em outras profissionais, etc. E eu acho que isso aqui sempre serve, no mínimo, como uma inspiração para o desenvolvimento dos outros arquitetos. Sem dúvida. Olha, vamos chegar aqui, eu acho que já aqui já é a parte final, mas eu queria, antes de encerrar, falar, né, sobre o Fórum das Cidades do Futuro, que vai acontecer aqui mesmo, né, nesse espaço, agora, dia 31 de março, né? Exatamente, a gente também, vamos dizer assim... Encerra as comemorações, né, dos 40 anos. Exato, é. O nosso período aqui dentro do MON vai se encerrar justamente com um fórum sobre o futuro das cidades. A nossa preocupação são os mais 40, quer dizer, esse título, ele tem várias conotações, ele é até por isso que a gente, vamos dizer, adotou... Porque são 40 anos de urbanismo, são 40 anos de arquitetura da Baixo Esquiavon, como vão ser os próximos 40 anos. E esse fórum procura justamente discutir os grandes temas, digamos assim, para o futuro. E desafiar as novas gerações a pensar e buscar realmente, vamos dizer, ideias e reflexões sobre esse futuro. Então, o fórum vai trazer grandes palestrantes, pessoas fantásticas para discutir mudanças climáticas, desenho urbano. Por exemplo, quem? Então, nós temos o Pedro Jacobi, que é talvez uma das maiores autoridades sobre mudanças climáticas no Brasil, né? Nós vamos ter o Guto Requena, que é, vamos dizer, um darling hoje, digamos, sobre as tecnologias de ruptura e todas essas, vamos dizer, novas tecnologias que estão mudando a vida das pessoas, né? E nós vamos trazer o Gustavo Taniguti, que é também hoje uma das maiores autoridades sobre desenho urbano, vai estar conosco. E vamos trazer também o Emanuel Pimenta, esse via Zoom, porque ele mora em Portugal, para falar sobre a arquitetura extraterrestre. Que é uma provocação, de uma certa forma, que nós estamos fazendo justamente para, vamos dizer assim, a gente sair da caixinha e pensar de uma maneira realmente muito alta. O livro, né, que foi lançado aqui no dia 10 de março, que a gente já mostrou aqui no portal, está aí para quem quiser ver, né? É só acessar ali, né, o lançamento do livro, foi aqui, que é ao lado, né, da sala de vidro. Quem quiser adquirir o livro, que é um livro de respeito, né, um livro que pesa, sei lá, uns... Uns 300 páginas. 2,5 kg. Esse livro vai estar à disposição na Livraria da Vila, né? Sim, a Livraria da Vila está comercializando o nosso livro e nós vamos estar lá numa tarde, manter contato com o pessoal que possa ter interesse no livro, Estudantes de Arquitetura, no dia 25 de março, nós vamos estar lá de tarde, no final da tarde, até o começo da noite, autografando e conversando com o pessoal da arquitetura, do meio e quem tiver. Então, tem interesse até de falar um pouquinho sobre mostra e sobre esse conteúdo todo. Ok, olha, então está aqui a exposição, né, 40 mais 40, que comemora os 40 anos de arquitetura do Flávio Scavon e do Manuel Bajo, né, do escritório BSA Arquitetura aqui de Curitiba. Essa bela exposição interativa, como vocês estão vendo, ela é toda cheia de painéis luminosos e mostrando a evolução urbana de Curitiba. Parabéns mais uma vez por esse evento comemorativo, acho que vocês estão comemorando assim de uma maneira muito criativa. Muito obrigado por ter nos convidado a participar aqui desse momento com você. Flávio, mais uma vez, meus parabéns também. Um grande prazer estar com você aqui e a gente fazer esse tour, sempre uma delícia falar sobre esses assuntos que a gente ama, na verdade, somos praticamente viciados em arquitetura, urbanismo, esse tema todo. E agradecer aí o alcance da tua página toda e convidar a todos a virem visitar. É uma exposição gratuita e está aí para que as pessoas possam aproveitar e conhecer um pouco mais da história de Curitiba, a história recente do urbanismo de Curitiba e, obviamente, a arquitetura da Baixa do Scavon. Legenda Adriana Zanotto